Me sinto muito honrada, especialmente por ser a primeira mulher em 55 anos a ser eleita para cumprir essa missão. Quero aproveitar a oportunidade para reconhecer o excelente trabalho feito pelo ministro Franck de Lima, do Panamá, durante seu período como presidente da Assembleia de Governadores. Senhoras governadoras, senhores governadores, nos últimos 11 anos consolidou-se no Brasil a opção por um novo modelo de desenvolvimento inclusivo, que busca o crescimento econômico com redução das desigualdades sociais e regionais. Esse modelo tem como base uma grande diversidade de fontes de crescimento. Para isso, o papel indutor do Estado é fundamental. As políticas econômicas e sociais contribuíram de forma decisiva para a forte redução da desigualdade e consequente elevação à classe média de parte considerável da população brasileira. Outro fator importante foi criar uma dinâmica positiva entre investimento público e privado, por meio de programas de investimentos, como o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, o amplo programa de habitação popular, o Minha Casa Minha Vida, e, mais recentemente, o programa integrado de logística de concessões na área de infraestrutura. Assim, o atual modelo brasileiro conta com motores fortes que dão confiança para mantermos a trajetória de desenvolvimento que o Brasil tem vivenciado na última década. Assim como o Brasil, grande parte dos países da nossa região tem conseguido grandes êxitos na redução da desigualdade e nos avanços econômicos, e se recuperaram mais rapidamente da crise do final da década. Porém, a despeito do crescimento econômico e dos avanços dos últimos anos, a continuidade da redução das desigualdades continua sendo uma necessidade central. Assim também como uma transformação produtiva que permita aumentar a produtividade de forma a garantir a continuidade do crescimento a longo prazo. O desafio que se impõe a nossos países é o de constituir cadeias produtivas regionais para promover maior intercâmbio comercial e maior integração produtiva, financeira e da infraestrutura. O fortalecimento da integração regional permitirá não somente produzir para os nossos mercados nacionais, mas também de participar de forma mais ativa nos mercados regionais e globais. Governadoras e governadores, é impossível falar da nossa região e de seus avanços nas últimas décadas sem citar o BID. Nossos caminhos se entrelaçam. Aos poucos foram se tornando cada vez mais indissociáveis. Porém, mais importante de que os financiamentos que fornece e os seminários que realiza é a maneira que o banco atua na região. O BID é uma instituição que existe para apoiar os caminhos escolhidos pelos seus países membros, em suas prioridades, seus sonhos e aspirações. E assim deve continuar a atuar. Nós, como acionistas do banco, temos também grande responsabilidade em relação à instituição. Como países membros, temos a responsabilidade de pensar como nossas ações e conjunturas nacionais podem afetar a nossa instituição. Temos, portanto, grande responsabilidade de manter o nosso banco sólido, como nas últimas décadas, e de aportar os recursos necessários para que possa continuar crescendo e aumentando a sua capacidade de apoiar o desenvolvimento de nossa região. Governadoras e governadores, é certo que a vocação principal do BID foi e sempre será o trabalho com o setor público de nossos países. No entanto, acredito que tenha chegado o momento de dar um passo fundamental em relação à atuação do grupo BID por meio do setor privado. Dessa maneira, é essencial que o trabalho com o setor privado esteja dentro das estratégias nacionais de cada um dos nossos países. Ainda em relação a esse tema, é fundamental lembrar que o FUMIN é uma experiência muito exitosa que deve ser incentivada e seu futuro deve ser pensado no contexto mais abrangente da reforma das operações com o setor privado. Nesse momento de reflexão sobre o futuro do BID, devemos também acompanhar com atenção e em coordenação com outros bancos multilaterais as mudanças metodológicas de agências de rating e suas consequências para a nossa instituição. É fundamental que qualquer ajuste para adequar-se às novas metodologias das agências de rating seja cuidadosamente pensado e implementado, de forma a não corrermos um risco ainda maior, reduzir a ação do banco na região e desvirtuar o mandato histórico do BID em apoiar todos os seus países mutuários, inclusive em momentos de dificuldades. Governadoras e governadores, nossa instituição é, acima de tudo, uma cooperativa. Alguns dos seus sócios tomam recursos emprestados, outros não. No entanto, todos ganham, todos se beneficiam. Nossa cooperativa surgiu de uma parceria entre a região latino-americana e os Estados Unidos. Aos poucos, o grupo cresceu até chegarmos aos 48 Estados-membros que temos hoje. A cada novo membro, uma contribuição fundamental para que o banco se tornasse mais diverso e mais capaz de atender as demandas da região nos seus anseios de desenvolvimento. Esse processo histórico conduziu ao estabelecimento de um banco, cuja característica essencial é o da parceria entre os países desenvolvidos, não mutuários, e os países em desenvolvimento mutuários. Conto com o apoio de todos vocês para que a nossa cooperativa dê passos decisivos nos próximos 12 meses rumo a uma instituição cada vez mais sólida, ágil, capaz de apoiar o desenvolvimento de nossa região e mantendo suas características históricas de apoio e solidariedade entre seus membros. Gostaria de terminar, uma vez mais, dando as boas-vindas a todos vocês. Desfrutem da beleza e da hospitalidade da nossa terra. Muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto